Uma seguidora minha, que com certeza é apoiadora do Lula e que está um pouco desgostosa comigo pelo meu apoio ao Bolsonaro, me fez uma pergunta. Como pode, Carlos, um cara que já viajou para 23 países, um cara que gosta tanto de história, que gosta tanto de cultura, apoiar o Bolsonaro e não o Lula? Na cabeça dessas pessoas, eles não conseguem fazer uma conexão simples. O apoio ao Bolsonaro, justamente porque eu conheci vários países. Dentre esses países, esses 23 países que eu conheci, alguns sofreram muito na mão de regimes de esquerda e na mão de regimes socialistas. Vamos a eles. Alemanha, Romênia, Ucrânia, Laos, Tamborna e Vietnã. E os 23 países que eu conheço, esses que eu citei aqui, sofreram muito, mas muito na mão da esquerda e do socialismo. Após a Segunda Guerra Mundial, onde o mundo foi muito influenciado pelo bloco soviético e pelo bloco americano, o mundo se desenvolveu de duas maneiras. Uma visão mais na esquerda e uma visão mais na direita. A Coreia era um só país. Não era dois como hoje, como Coreia do Sul e Coreia do Norte. E por influência da Guerra Fria, esse país foi dividido. Um foi para o lado da esquerda, o outro foi para o lado da direita. Anos e anos se passaram e hoje nós temos a resposta. A resposta está aí. A Coreia do Norte, que é do lado da esquerda, é uma ditadura violenta, sanguinária, onde as pessoas passam fome na sua capital, que é o Nyang, onde só moram amigos do regime, porque o resto passa fome literalmente e vivem assim com nada. A Coreia do Norte chega a 8 horas da noite e tem um breakout, um apagão para produzir a energia. A Coreia do Sul, por sua vez, que é mais do lado da direita, prosperou. Tem quase zero miséria. É um país que tem livre mercado. É um país que tem liberdade de imprensa, liberdade de opinião. Nessa mesma Guerra Fria, por influência de esquerda e direita, a Alemanha foi dividida em duas. Uma parte se chamou Alemanha Oriental, que era do lado da esquerda, que pertenceu aos soviéticos. Outra parte era a Alemanha Ocidental, que era do lado da direita, que tinha muita influência americana. O que aconteceu? Teve um muro dividido em um regime. Havia um muro separando o caquê, porque o lado da esquerda era ruim, era perigoso. As pessoas tinham falta de produtos nas prateleiras. As pessoas passavam mais necessidade que o lado capitalista. A história está aí para voltar. Por isso, por isso que as pessoas arriscavam as suas vidas. Tinham policiais fazendo a vigia para impedir que as pessoas do lado da esquerda, do muro, pulassem para o lado direito. Eles arriscavam as suas vidas, como hoje, para a viva, que botam no mar, na canoa, por junto da calificadora, trabalhando. E aqui, do nosso lado, nossos vizinhos, nossos vizinhos, Venezuela e Argentina, escolheram o caminho da ideologia de esquerda, apoiada por Lula. O que aconteceu? A Argentina está com uma inflação mais de 60%. A Venezuela, mais de 90% da população. Eles comem cachorros e gatos de rua para se alimentar, para passar a fome, tá? Não tem mais pets na rua, não tem mais vijolata, caramela, porque eles simplesmente comem. Essa é a ideologia da inteligência que eu vou ter. Ah, mas não foi assim. Não foi assim? Porque quando o Lula sumiu, ele estava surfando no tempo do governo. O que a gente deixou, após o Plano Real, tinha um boom de commodities no mundo. O que ele fez? Ele pegou esse dinheiro, né? Distribuiu o arroz, o país se endividou, todo mundo entrou no SPC e depois devolvou para a tragédia, que foi a Dilma, que ele comandou. Ele é o responsável para a prisão. Entendeu? As ditaduras não se fazem do dia para a noite. Elas vão, como é que eu posso te dizer, se transformando aos poucos, que nem um conta-gotas que vai caindo no copo d'água até transbordar tudo. É isso? É simples. Eles, justamente por estudar, justamente por isso, entendeu? Eles fazem uma lavagem cerebral nos jovens, infelizmente. Fazem. Fazem. Prometem o céu e... É simplesmente isso. Tá bom, pessoal? Existe uma maneira simples de a gente saber se um país é interessante para se viver ou não. Normalmente, os países que são interessantes para se viver, eles controlam a entrada de pessoas de outros países. Por quê? Porque há um interesse enorme de estrangeiros, de entrar naquele país para melhorar a produção de vida. Exemplos? Alguns países europeus e nos Estados Unidos, por exemplo. países de muitos imigrantes, pessoas saem do Brasil com o esquerdo, mas não é bem melhor. Países, ao contrário, que tentam prender os seus cidadãos, prender a sua população para que eles continuem no seu próprio país, são países que não funcionam. Cuba. As pessoas fogem de lá. Países de esquerda. Argentina. As pessoas fogem da Argentina para vir aqui para o Rio Grande do Sul, do lado, porque aquele país está um caos. Países de esquerda, agora, dominados pelo socialista, né, o Alberto Fernandes. Venezuela. Nem se fala. E topo em Roraima, lá em cima, fugindo do socialismo. A escolha é simples. Um representa o totalismo, e o outro representa o socialismo. Lula apoia todos esses países que não prestam, que estão a mínima. Apoia essa ideologia de governo estruturante. Aumenta os impostos absurdos. Pra fazer o quê? Pra transformar o país inteiro de funcionamento público? Eu devo dizer a guerra. Como é que eles vão comer? Entendeu? E o outro representa menos impostos. Mais liberdade de mercado. Reformas necessárias para a situação. É simples. É simples. Tá bom?